Olá pessoal sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no r-max hoje eu vou fazer dois vídeos rapidinho está bom usando o TeamViewer vamos lá chamar o TeamViewer aqui para poder falar com vocês e tá certo ajuda né aí para quem não conhece o TeamViewer ele é um aplicativo que pode ser instalado tanto no seu computador quanto no seu smartphone e serve para controlar um outro equipamento ou ser controlado ou seja eu posso do meu computador acessar o meu celular do meu celular acessar o meu computador ou de outras pessoas tá e também um celular para outro celular nos dois vídeos de hoje eu vou mostrar por enquanto mostrando o computador acessando o nosso smartphone e depois o nosso smartphone acessando o nosso computador tá bom é isso serve para você para diversas utilidades mas uma das que eu mais uso e gosto é o uso para que eu possa ajudar as pessoas que estão com dificuldade seja no seu smartphone ou no seu computador no smartphone cada pessoa tem uma marca de preferência diferença então eu uso o Motorola a minha mãe usa Samsung o meu tio usa da Asus o outro usa da Huawei e maior problema para poder ajudar quando não há instalação de aplicativo é porque é fácil né você só mostrar pode por telefone você pode falar abra Google Market né e instala o aplicativo tal faz a busca faz assim mas quando é a parte de configuração que que acontece cada smartphone de fabricante tem um novo skin diferente é lugares diferentes para fazer a mesma coisa a gente não vai lembrar de todos os fabricantes que nós já tivemos então eu não vou lembrar de como é o skin da Samsung se eu tiver usando um da Motorola né e fica difícil às vezes a pessoa com quem você vai ajudar não tem facilidade de usar essa parte um pouco mais técnica vamos dizer assim então para ajudar vocês resolvi fazer esses dois vídeozinhos tá bom para usar é muito simples é só instalar o time ver o que você pega na Play Store é só procurar aí o nome dele Tim Viewer na Play Store e instalar precisa instalar também o Quick Support para você permitir um controle do seu smartphone tá bom no caso você vai pedir para pessoa fazer a instalação é muito simples você fazer isso também você pode mandar o link pelo WhatsApp para pessoa né você procura para o o link do Quick Support e do Tim Viewer e manda para pessoa pessoa clica ali já abre a loja do Google já instala é rápido de você conseguir fazer esse pedaço que seria o pedaço mais complicado vamos por assim para você poder acessar um dispositivo vamos começar então do meu smartphone para o meu computador por exemplo vai ser muito fácil você só pedir para pessoa instalar o Tim Viewer no computador também pelo site do Tim Viewer né ela instala o aplicativo você vai pedir o ID da pessoa ou ID como você preferir tá bom você vai pegar lá o seu ID ele tá aqui né no nosso computador ela vai passar para você o número então eu vou lá colocar esse número aqui tá aqui pode falar para ela que não existe risco e não existe risco da pessoa da pessoa passar esse ID para você porque a senha ela muda todas as vezes que for conectar então uma vez que encerrou a conexão não tem como voltar a ter novamente a conexão sem precisar de uma nova senha claro isso fazendo o básico né usar e sair sem fazer o acesso não supervisionado que deixar para instalado com uma senha pré-definida para que possa usar bom colocamos lá o ID eu vou dar um ok aqui no meu computador agora esperar esperar a conexão pediu a senha vamos colocar a senha e isso tudo no nosso smartphone né e se errar a senha é só colocar de novo vou dar ok esperou conectar já estamos quase conectados aqui ele mostra um tutorialzinho de uma interação por mouse como usar o seu dedo como se fosse um mouse tá bom eu vou continuar e pronto já estou aqui com a tela do meu computador eu vou abrir aqui te enviar para ficar na tela o meu computador no meu smartphone eu mexendo com o meu dedo na tela é como se eu estivesse usando um mouse posso abrir qualquer coisa posso abrir qualquer coisa eu vou abrir por exemplo o Norton tá vamos abrir o Norton eu dei dois cliques no Norton o Norton vai abrir a tela vai ficar nessa posição gente para que eu possa colocar ela do lado aqui no nosso computador tá bom abrir o Norton posso fazer uma verificação aqui ó eu vou abrir a verificação do Norton eu ando com o meu mouse até o botão abrir e dou dois cliques o Norton já abriu tá isso não vai acontecer com vocês porque aqui eu tenho três telas então tá abrindo uma outra tela e eu tô tendo que arrastar as coisas para cá tá bom então por isso que vocês estão vendo eu arrastando as coisas tá protegido aqui eu vou colocar ele aqui ó abrir abrir eu novamente eu ando dois cliques não abrir eu não consegui dar dois cliques aqui ainda aí agora sim eu vou dar dois cliques e ele já abriu né o Richard tá brigando aqui com ele para para abrir ó e aqui dois cliques a não quer dar dois cliques aqui era aí gente aqui dois cliques e não sei porque ele não está querendo dar dois cliques é porque ele já abriu chovei e é porque ele já abriu né gente aqui ó a verificação rápida Ah é porque ele já abriu aí não adianta né então vamos lá pegar aqui o Norton que ele já estava aberto e eu não tinha visto é só clicar em verificação rápida duas vezes e ele já está executando aqui ó uma verificação de rotina no meu computador pode acontecer com vocês o problema que eu tive e eu não vou fechar a tela tá bom não vou editar que aconteceu no meu caso eu estou meu monitor são três telas com essas três telas é os aplicativos estão abrindo o segundo monitor da direita e eu tô com a configuração para a gente assistir a nossa gravação do vídeo na tela central e tá tudo abrindo na direita e eu havia testado para ficar tudo na central mas na hora que faz o team ver ele tá jogando na outra tela vocês que vão estar usando uma tela só não vai ter esse problema e aí você não vai se perder tá bom ó fiz a verificação nenhum arquivo com vírus tá tudo em ordem tá bom aí eu vou lá lá em cima fecha o meu Norton tem que levar até o xizinho até lá dois cliques fechou vou fechar o outro Norton dois cliques fechou e terminar aqui o Norton que abria mais fechado e pronto aqui você pode fazer tudo você pode usar o seu computador pode acessar o menu pode acessar as configurações do Windows tudo que você precisar usando o seu dedo como mouse ou se você tiver um mouse USB conectado no seu smartphone ou por Bluetooth melhor ainda porque você anda como se você estivesse usando o seu computador tá posso abrir impressora posso abrir uma foto cliquei tem que clicar não né você tem que andar até ela tá ó dois cliques aqui numa imagem aí eu ando aqui ó lá ó tá aqui a imagem é uma imagem da Intelbras tá aqui e aí é só fechar e usar o que eu preciso tá muito grande olha eu minimizei aqui para um tamanho que caiba tudo na minha tela é que fica pequeno mas eu consigo mexer tal fechei ali isso aqui é o tamanho total da minha tela ó ele tá uma tela grande mas eu posso ir lá no menu do Windows aqui iniciar eu posso clicar aqui na pesquisa tá pesquisa é um pouquinho mais difícil tem que abrir um teclado aqui e põe lá ó painel de controle e vai lá no painel de controle dá o clique e acesso o meu painel de controle posso verificar o que tá com problema no computador desde que não seja internet você consegue utilizar sem nenhum problema tá bom terminou de usar você pode dar zoom tal eu posso aumentar se quiser uma tela bem grande para poder enxergar as coisas ou uma tela pequena posso deixar na vertical também no caso eu não estou pondo na vertical porque eu tô gravando e para ficar lado a lado ali não daria para colocar na vertical seria o tamanho mais correto tá você tombar o seu celular tá por exemplo você vir aqui ó eu vou virar aqui pronto virei para vocês olharem e vou tirar o teclado e agora eu tenho a tela do meu computador no tamanho tradicional posso dar um zoom para poder movimentar ou trabalhar na tela pequena terminei de usar finalizei o uso resolvi o problema do minha família do meu parente de quem for só clicar no x e fechar a conexão acabou está liberado o computador da pessoa a pessoa a pessoa tempo todo vai saber que você está com o seu computador é sendo utilizado ela consegue verificar que você está mexendo nenhum momento você tem acesso sem que ela veja o que você está fazendo é uma segurança para você e uma segurança para ela lembrando o timvir ele tem uso residencial né o uso particular e uso comercial uso particular ele é gratuito só está lá e utilizar o que é comercial é o uso dele para ganhar dinheiro acessar clientes acessar onde você vai receber por isso tá eu tenho o team viewer aqui uso o team viewer há muito tempo ele tem licença de uso para que eu possa usar ele por com clientes tá mas se eu fosse atender só a família amigo eu não precisaria ter o team viewer pago tá só usar o gratuito que não tem problema agora tem algumas limitações tem são muito poucas por exemplo você não consegue conectar em vários computadores ao mesmo tempo você tem um tempo de uso você pode reconectar de novo se precisar mas o principal que a conexão ela é completa não tem limitação de velocidade não tem limitação de banda limitação de qualidade de imagem pode usar sem restrição tá bom próximo vídeo vai ser ao contrário vamos pegar o nosso computador e acessar o nosso celular tá bom espero que vocês tenham gostado dá um like aí para mim nesse vídeo se inscreve no canal para receber mais vídeos e quer saber alguma coisa quer que a gente faz um vídeo de alguma coisa um tutorial manda para mim eu vou dar uma olhada se for algo que eu consigo fazer para vocês a gente faz um vídeo também para mostrar o que você tá pedindo um abraço pessoal e até breve tchau tchau tchau